Fala galera, ligado em um canal STK aqui, beleza? Chego a hora, solta o som Fazendo as kills insana aí, você que gostou desse vídeo Compartilha, deixa o like, tamo junto é nóis, beleza? É nóis Fala galera, deixa o like, tamo junto é nóis Atua, am I Dona, am I here to stay right now OU! Naiz, Nez O que é isso? Ok Let's get it Acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro